Das palmas! Tcham! Tcham! Das palmas que vocês conhecem! Vocês conhecem! Tcham! 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 Exalte o nome do sangue! Vamos lá! Eu te busco, te procuro No silêncio tu estás Eu te busco, toda hora espero em ti Revela-te a mim Conhecer-te eu quero mais Tcham! Tcham! Quero ouvir a voz Senhor, te quero Mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais Quero Uh 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 Vou lutando, nada pode me impedir Eu vou te seguir, vou vencer-te Eu quero mais Senhor, quero ouvir mais Senhor, te Mais, mais, mais Quero mais Eu vou te seguir, vou te seguir Eu quero mais Senhor, eu vou te seguir Senhor, 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 Senhor Cadê as mulheres, mulheres? Mulheres, mulheres Mulheres Vamos mostrar para os homens Como se exalta o nome do Senhor Vamos lá Um, dois, três, foi Senhor Senhor, eu vou te seguir Senhor, eu vou te seguir Mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais Homens O Senhor te quer Mais, e mais, e mais, e mais, e mais Quero voar aqui Tô fácil, tô fácil Agora todo mundo junto Uma explosão de louvor pro Senhor Senhor! O Senhor te quer O Senhor te quer ouvir Se o te quer Mais e mais, e mais, e mais Se o me E ah não só Quem vai ah só E aí eu sei 30 O Senhor te quer Aguixa,ensionais! Se ele só tem Se o te quer speak Ele é brilho e óbido Se o te Mais, 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 mais Quero tocar-te, oh Deus Tô forte, tô forte Você também é o Senhor Te quero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah Obrigado.